Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e não se surpreenda, tá? Esse realmente do tema do vídeo aí é o que tá acontecendo hoje. É tudo pra F o futebol nordestino, porque é um absurdo as coisas que estão acontecendo e que os times do Nordeste estão chupando o dedo, essa que é a verdade. Até o momento a gente não vê nenhuma atitude pra mudar o que tá acontecendo. E antes de você entrar, você que não é aqui do Nordeste, que não vive no Nordeste, e vir falar pra mim aqui, oh, vocês tão chorando demais, eu vou colocar nesse vídeo aqui duas situações. Eu vou colocar aqui uma fala do Renato Gaúcho, que tanto reclama de arbitragem, o que ele falou sobre o erro que cometeu o juiz contra o Bahia, e vou tá falando também de como o juiz do Bahia lá, que apitou o Bahia e Flamengo, como ele tratou o jogador do Bahia e como ele tratou o jogador do Flamengo. Vou tá mostrando isso aqui, então não sai desse vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês a diferença de tratamento, mostrando mais uma vez que tá muito nítido aí, que tão querendo literalmente ferrar com os times do Nordeste, que é a palavra mais bonita que eu posso falar nesse momento. Antes de eu botar esse vídeo e de colocar essa fala, se você não tá inscrito aqui, cara, se inscreve no canal, deixa o teu like, que eu tô trazendo informações todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratações, tudo do esporte, do Bahia, do Fortaleza, de todos os times do Nordeste. Então, pra não perder nada, clica no botão de se inscrever, deixa o teu like, e agora que você já fez tudo isso, vamos lá ver a fala do Renato Gaúcho, que ele teve contra as arbitragens, a favor das arbitragens agora, e o tratamento que o juiz dá pros times do Nordeste e dá pros times do Rio de Janeiro. Vamos lá, primeiro vamos falar do tratamento que o juiz, ele deu, com relação aos jogadores do Flamengo e com relação aos jogadores do Bahia. O Globo.com, eles conseguiram captar ali a leitura labial do juiz, o tratamento que ele deu pro jogador do Flamengo e o tratamento que ele deu pro jogador do Bahia. Vamos dar uma lidinha pra vocês verem como é o tratamento que se dá aos times do Sul e aos times do Nordeste. Como vocês estão vendo na foto aí, o Lucas colocou, o repórter Lucas, ele tem duas formas de tratar. Vamos ver primeiro como ele tratou o Vinícius Gonçalves, jogador do Bahia. Ele foi lá reclamar sobre o problema do pênalti e o juiz falou pra ele, abre aspas, sai de perto de mim, não quero saber. Esse foi o primeiro tratamento. O segundo tratamento foi quando o Diego chegou perto do juiz pra reclamar sobre a questão do pênalti. Ele colocou o seguinte, calma, eu vou analisar, Diego, se afaste, por favor, você me conhece. Cara, é um absurdo, é preconceituoso demais a forma que se trata um time do Nordeste e um time do Sul. É óbvio que tá acontecendo isso. E do outro lado, o técnico Renato Gaúcho, que é um técnico que vinha reclamando tanto de arbitragem, foi nítido que a bola pegou no peito do jogador do Bahia. Dá uma olhada nesse vídeo o que ele falou sobre o lance, sobre a arbitragem do jogo. Começando com a pergunta aqui do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, você fez duas críticas à arbitragem nos últimos jogos. Na partida de hoje, o Flamengo teve um pênalti marcado de maneira equivocada. Qual a sua opinião sobre o caso? Não seria o momento de se posicionar contra essas decisões, mesmo sendo favorecido, para uma evolução do nosso futebol, que você também citou em entrevistas recentes? Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Ah, Renato Gaúcho, vai te catar, cara. Vai te catar. Você é um hipócrita, cara. Você é um hipócrita. Você é um cara que reclama tanto de arbitragem, que o Flamengo vinha sendo prejudicado, e nitidamente o Bahia foi prejudicado. Qual o problema de você chegar e falar? Realmente, na minha visão, foi um erro do juiz. Sabe por que você não fala? Porque você é um hipócrita, cara. Só quando convém para você as coisas, você fala. Então, cara, menos, por favor, menos. Você que está assistindo esse vídeo, eu estou mostrando para vocês aqui, de fato, o preconceito que é a forma de tratar, sim, os times do Sul e os times do Nordeste. As dificuldades que os times do Nordeste enfrentam, além de distância geográfica, além da questão de grana, além da questão de cota, além da questão de patrocínio, ainda precisa enfrentar o preconceito? Cara, é um absurdo. Eu continuo torcendo demais para que os times do Nordeste comecem a se unir, porque senão, cara, vai acabar. Sinceramente, vai acabar. Daqui a um tempo, vai ter só os times do eixo na primeira divisão e os times fora do eixo jogando na segunda divisão. Porque é isso que está sendo bolado, é isso que está sendo feito, cara. Sempre que tem a razão, é colocada de lado e se coloca apenas por interesses. Ou seja, tem que manter o Grêmio, tem que manter o Santos, tem que manter o São Paulo, Flamengo tem que ser campeão e os outros times que se danem. Então, cara, eu espero de verdade, presidente do Ceará, presidente do Fortaleza, presidente do Esporte, presidente do Bahia, que hoje são os quatro clubes do Nordeste que estão na Série A, comecem realmente a trabalhar como presidentes do clube, comecem a exigir os direitos. E detalhe, se vocês não se unirem, isso não vai rolar, porque o eixo todo está unido para manter os times do eixo na primeira divisão. Ou muda ou já era. Mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você acha? Você acha que mais uma vez... Muita gente fala, né? Mais uma vez eu estou falando bobagem? Comenta aqui. Você acha que não, que eu não estou falando bobagem? Concorda comigo? Comenta aqui. E, cara, se você acha que eu estou falando bobagem, pode discordar de forma saudável. Vamos fazer um debate sadio. E se você não está inscrito aqui, cara, clica no botão de se inscrever, deixe o teu like, que eu estou trazendo informações todo dia. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.